Pega a gente, basta a gente, basta a gente, que bota Ai atrás, tem dois caras, tem dois caras aqui Peguei, porra, peguei os dois aqui, caralho Peguei os dois aqui, caralho Ei, bora subir de volta? Chegou o gás, chegou o gás Eles estão lá embaixo, né? Eu já peguei Fica aqui, fica aqui dentro Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro Tem três caras Peguei, 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 peguei Só tem dois Falta dois Gás se aproximando Realocando a zona segura Eles estão aqui Aqui na frente Vamos por cima Tô embaixo porque eu caí Estão subindo a escada Estão subindo a escada Subiu um, subiu a escada Vou pegar essa porra Não, me pegou, me pegou, me pegou Vem, vem galera, vem, vem galera Solta, solta, solta Me pegou, me pegou Tá conosco Ele tá em cima, peste helicóptero Peste helicóptero Tá entrando Tá entrando no pátio da prisão Tá entrando no pátio da prisão Comprou um cara Porra Tá entrando no pátio da prisão E agora tá descendo pro lado da esquerda Da torre Olha o filho da puta voltando aí Tá na frente Arrudei, arrudei, arrudei Arrudei Finaliza João, finaliza ele Boa galera Boa porra Boa porra Eu esqueci de usar Tinha a jogada do caralho agora Vou salvar pra vocês verem Três seguidas Três seguidas Caralho Oi Essa foi foda Mandei bem no final da hora Isso Peguei um de um lado e o outro do outro Peguei um cara que caiu de paraquedas Foi o que eles compraram Não, eu atirei mas o cara correu Tchau 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 Tchau